Tá perdendo o ritmo nos estudos para o concurso de agente dos Correios? Fica comigo até o final do vídeo e confira cinco dicas que eu separei para você para que você possa manter a motivação e a disciplina nos estudos. Eu sou o professor Renato Filippini, sou coordenador pedagógico aqui da Nova Concursos, já estive no lugar onde você está hoje, já estudei para concurso, já tive problemas com motivação e com disciplina e com minha experiência também como professor aliada à experiência que eu tive também no seu lugar como concurseiro, eu vou trazer algumas dicas aí que vão fazer a diferença na sua preparação. Antes de trazer as dicas, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, vá, se inscreva agora, vai lá, ativa o sininho para receber as notificações com muito conteúdo que a Nova está colocando aí de qualidade do concurso dos Correios, sempre, diariamente, trazendo aqui novos conteúdos que vão ajudar você na sua caminhada para conquistar uma das vagas no concurso de agente de Correios, tá bem? Então vamos lá. Dica número um. Você construa, tenha aí um espaço de estudos que seja agradável e organizado. Não existe coisa pior de que estudar em um local em que você não está confortável ali, tem muita distração, você tem que procurar onde estão os seus materiais, tá? Então, claro que dentro das suas possibilidades, da realidade de cada um, tá bem? Gente que tem aí realmente uma casa, não tem aí as condições ideais, tem que dividir a casa com mais pessoas, não tem um cômodo isolado, ok, mas mesmo assim, tente buscar aí um local onde você possa deixar ali, você que estuda com apostila, com materiais impressos, deixe sempre separadinho, né? Um local onde você possa sentar. O seu tempo é precioso, né? Não vai ficar procurando onde estão os materiais. Os materiais, caneta, lápis, se for o caso ali, sempre à sua disposição. Um lugar que seja bem iluminado, um lugar que seja limpo, isso vai fazer muita diferença, sim, porque estudar já é algo que o seu cérebro vai pensar, puxa vida, eu preferi estar fazendo outra coisa naquele momento, tá? Então você tem que transformar aquele momento em algo mais agradável possível, claro, deixando um local confortável, deixando um local limpo, arejado, organizado, tudo isso vai tornar mais agradável aquele momento, claro, e você vai passar bastante tempo entre hoje e o dia da sua prova, você vai gastar muito tempo ali, nada melhor do que ter um local propício aos estudos, tá? Então, busque aí dentro das suas condições, se ainda não tem, criar um ambiente aí que seja o mais agradável, o mais propício, que você sinta melhor possível para poder realizar os seus estudos, tá? Pode parecer que não, mas faz muita diferença, sim, tá bem? Vamos para a segunda dica? Fique longe das distrações, tá? Vai estudar televisão desligada, hoje o grande vilão do estudo é o celular, a gente fica tentado a olhar o feed ali do Instagram, o TikTok, alguém liga, quero ver como é que estão as notícias, tudo quer te afastar da sua concentração nos estudos. Então, o ideal, claro, a não ser que você esteja usando o celular como seu aliado ali, você está estudando pelo celular, isso é uma outra situação, mas mesmo assim, evite olhar em redes sociais durante o horário de estudos, se possível, se não estiver usando o celular, deixe o celular em outro lugar, em outra mesa, ou até em outro cômodo, se for o caso, naquele tempo ali que você está dedicando os estudos, tá? Além disso, claro, outras distrações possíveis, avisar o pessoal de casa que naquele momento você precisa de concentração, e vai valer a pena, né? Avise isso para o pessoal, então, máximo possível evitar distrações, por quê? Os estudos exigem concentração, você demora para se concentrar de novo, sobretudo em matérias que nós temos maior dificuldade, né? No meu caso, por exemplo, matemática, eu demoro para voltar a adquirir aquela concentração, tudo isso é tempo que você está perdendo, então evite qualquer tipo de distração, tá bem? Dica número 3, muito importante, não se compare aos outros, cada um de nós tem o seu caminho para chegar no sucesso, tá? Então, está participando de grupos de WhatsApp, às vezes está assistindo uma live, tem uns comentários ali, gente, tem gente que chega ali e comenta uma coisa só para abalar o seu adversário, e a gente não pode entrar nessa, tá? Você tem o seu ritmo de estudo, o seu colega tem outro ritmo diferente, siga o seu ritmo de estudos, a sua realidade, não fique olhando o vizinho, não perca tempo, tá? Então, cada um tem um caminho para chegar no sucesso, se comparar aos outros, não vai te trazer nenhuma vantagem. Siga o seu ritmo, siga as orientações, as boas orientações que você tem, a gente traz bastante conteúdo aqui para ajudar, sobretudo para quem está começando agora, mas não fique olhando para a grama do vizinho, não. Siga o seu ritmo, tá? Você vai conseguir, vai conquistar a sua vaga no seu ritmo, dentro da sua realidade, dentro das suas particularidades. particularidades cada um de nós tem, lê mais rápido, prefere assistir uma videoaula, então alguém está falando, eu estou assistindo, estou fazendo mil questões por dia, tá? Bem, né? Do vídeo, mas vá no seu ritmo, faça quantas você puder, quantas você conseguir, estiver dentro da sua realidade, jóia? Olha só, quarta dica, não dependa da motivação para continuar progredindo na sua caminhada rumo à sua aprovação. Motivação, coloquei aqui, é como uma montanha russa, como assim? Tem dias que você está muito bem, tem dias que você está lá embaixo, está querendo desistir de tudo, larga a mão, tá? É normal para todo mundo, eu já passei por isso e todo mundo passa. Tem gente que não fala para os outros, mas passa por isso sim. Ao invés disso, aqueles dias que a motivação estiver lá embaixo, não estiver legal, o que é que vai ajudar você a continuar no caminho aí rumo à sua aprovação? É o foco e a disciplina. Isso tem que ser constante, um degrau por dia, tá? Um degrauzinho por dia, pelo menos você vai subir para chegar lá em cima no topo, na sua aprovação, onde quer que você esteja. Como é que eu faço isso? Já tem dias que não é tranquilo. Faça nem que for um mural, mural dos seus sonhos. Como assim? Muita gente faz isso. Coloca lá, por que é que eu estou querendo prestar esse concurso? Eu quero ter segurança, eu quero comprar a minha casinha, quero financiar a minha casa, quero comprar o meu carro, quero melhorar de vida, quero dar uma escola melhor para os meus filhos, tá? Quero ter a insegurança de estar empregado em uma empresa pública. Escreva isso, coloque uma foto, colhe ali. Quando você passar, você vai ver aquilo e vai se lembrar por que é que você está se esforçando, abrindo mão de muita coisa, por que é que você está estudando, tá bem? Faça isso, são pequenas coisas assim, ajudam muito. Então lembre, motivação, nem sempre ela vai estar lá em cima. Às vezes, dificilmente ela vai estar lá em cima. Mas o foco e a disciplina é que vão te levar longe, tá? E falando em disciplina, eu já emendo com a nossa quinta dica. O pilar, o foco, a base da sua disciplina é o seu plano de estudos, é ter a sua rotina, tá? Quem já tem a rotina estabelecida, siga até o final. Se você não tem, estabeleça uma rotina. Isso aqui é o nosso plano de estudos, é um ciclo de estudos aqui. Siga fielmente, tenha, assim, dia após dia, já o que estudar, o que fazer, quando fazer as revisões, quando fazer as suas questões, e siga isso fielmente. Imprima no computador, no celular, vá marcando o seu avanço. É legal você, vá marcando, inclusive pra você poder ver, nossa, eu já vim até aqui, tá faltando pouco, tá? E se for o caso, olha só, eu consegui vencer mais uma semana, se deu um prêmio, fiz minha semana, fiz os meus exercícios, fiz o meu simulado, consegui até avançar mais, se deu um prêmio aí, vá dar um passeio, fazer alguma coisa que você gosta, tá bem? Isso é importante também pra que você consiga aí, também ajudar a manter a sua motivação, junto com a disciplina, tá bem? E aí pra você, que tá com dificuldade de saber, como ter uma disciplina, até que material seguir, quero lembrar aí que nós estamos com o nosso curso gratuito, pros Correios, lá você vai ter, é, um curso reduzido, são 54 aulas introdutórias, mas já vai ter também lá um plano de estudos montadinho pra você com uma hora por dia, quem tem dificuldade, vai saber como é que é um plano de estudos, vai seguir, vai ajudar você com toda certeza. Você ainda vai ter, ao acesso a nossa tutoria especializada, você vai poder fazer perguntas aí pros nossos professores, de qualquer dúvida que surja, vai ainda poder baixar o áudio das aulas, tudo isso aí feito por professores que são especialistas em concursos dos Correios. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, acesse, faça o seu cadastro, comece a estudar, ainda hoje, tá, rumo aí à sua aprovação. Com muito foco, com muita disciplina, você vai conseguir chegar lá, vai conquistar essa tão sonhada vaga no concurso dos Correios.